E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, gente, o Avancar procura sempre agradar a nós clientes Avancar, é porque eu também sou cliente Avancar e traz para você uma parceria com a loja Aline Calçados, uma loja com uma variedade de calçados femininos, masculinos, infantis e tem também material esportivo para futebol de campo, futsal, medalhas, tem sapatos sociais e calçados militares. A loja Aline Calçados fica localizada na Avenida Leopoldo Pérez, número 433. Fica ali no Educandos, use o seu Avancar na Aline Calçados, porque com o Avancar você só tem a ganhar. É, só tem a ganhar com o cartão Avancar e só tem a ganhar também assistindo o nosso programa da comunidade, porque a gente sempre dá uma dica bem legal para você. E a gente vai conversar agora com o Marxi Gabriel, que vai falar sobre um evento importantíssimo, principalmente para você que investe em empresas, em microempresas ou grandes empresas e tem ali a participação de familiares nessa empresa. Como conduzir uma empresa como essa? Como fazer com que essa empresa seja uma empresa bem sucedida? E a gente vai conversar agora com o Marxi Gabriel, que realiza o terceiro evento sobre esse assunto, né Marxi? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Marcia. Bom dia aos telespectadores. Governança corporativa de empresas familiares tem se tornado cada vez mais um tema extremamente relevante. A maior parte das empresas do mundo são familiares. E no Brasil também a maior parte das empresas brasileiras são familiares, são as que mais empregam, as que mais geram emprego. E a maior parte do percentual do PIB do brasileiro também são de empresas familiares. Eu tenho um dado aqui que inclusive foi fornecido pela tua assessoria, 80% das companhias existentes no Brasil são empresas e companhias familiares. O que é que a gente pode, como a gente pode caracterizar uma empresa familiar? Por exemplo, a gente tem o exemplo da Magazine Luiza, da empresa Magazine Luiza, que já era muito conhecida, mas teve um up excomunal nos últimos quatro anos, se eu não me engano, né? Porque um sobrinho ou um dos parentes da proprietária teve essa ideia de fazer a internet como um grande ápice da Magazine Luiza e ela teve assim um crescimento exponencial. É um exemplo bom de que ter parentes trabalhando e comprometidos com a empresa, a empresa realmente progride. A questão é a importância da profissionalização na gestão familiar. Ou seja, uma empresa familiar tem algumas vantagens em uma empresa não familiar. A decisão é mais rápida, há mais unidade de cultura através de um fundador ou dos fundadores. A questão da família ter uma visão maior de longo prazo do que uma empresa que essencialmente não é uma empresa familiar. Por outro lado, ela tem desafios. A empresa precisa ser profissional. Você deu o exemplo do Magazine Luiza, mas nós temos ótimos exemplos locais também de empresas familiares trabalhadas de forma de gestão profissional. Ou seja, se o familiar, se alguém que tem sangue é extremamente competente, não há nenhum problema ele estar dentro da empresa. O que nós não podemos fazer é cair no erro de trazermos para a empresa profissionais que não são os melhores na sua posição apenas porque são familiares. Como conduzir isso? Através de um processo de governança corporativa, que é exatamente isso que nós vamos falar amanhã no fórum. Onde vamos ter também a participação da DDIL, que é um escritório jurídico local especialista na parte societária. E também do Jaime Benchimol, como presidente da Fogás e acionista da Bemol e da Fogás. Ou seja, estabelecer critérios, regras claras sobre determinados assuntos que regem a empresa familiar. Entre elas, quais os critérios de entrada de familiares na empresa? Não tem receita de bolo. Isso depende muito da cultura da organização. O que precisa ser preservado é que haja meritocracia. Sem meritocracia, uma empresa familiar pode cair em curto espaço de tempo, ela pode deixar de existir. Não dá para fazer favor. A gente sempre diz isso. Tem que ser muito claro, separar bem o profissional do pessoal. Como um gestor tem que atuar com um parente que está dando trabalho dentro da empresa? Como qualquer outra pessoa que pode estar dando trabalho dentro da empresa. Primeiro, feedback. Qualquer pessoa merece feedback. Está bom o seu trabalho, não está bom, está rendendo, não está rendendo, seu comportamento está adequado e coaduna com os valores da organização ou não. Se essa pessoa melhorar, se essa pessoa atingir e se recuperar, ok, vamos trabalhar, vamos gerar treinamento, desenvolvimento. Se essa pessoa não se comprometer com o processo de mudança, precisa desligar. Às vezes, são quase 25 anos dando consultoria para empresas familiares nas cinco regiões do Brasil. Os problemas são os mesmos do que são famílias. Você falou, pode ser uma pequena empresa, pode ser uma grande empresa, mas estamos lidando com gente, com ser humano. E principalmente em empresas familiares, os conflitos acontecem muito pelo conceito do que é justo. O que é justo para o Marx, nem sempre é justo para a Marx. E isso em família tende a ter um potencial emocional muito maior. Da mesma forma que você citou que 80% das empresas do Brasil e também do mundo são familiares, entre a segunda e a terceira geração, cerca de 75% delas morrem. Elas morrem. Então, ou seja, apenas 25% das empresas familiares sobrevivem à terceira geração. A passagem entre a segunda e a terceira geração. Elas morrem porque o gestor, os mais antigos, não querem que a empresa acabe. E acabam forçando aquele indivíduo que está com outra visão de vida, que é, de repente, um concurso público, que é um emprego, ou porque realmente aqueles que estão ali assumindo essa gestão não têm a mesma visão. Qual é o motivo? Ou morrem porque o indivíduo não quer mais assumir a empresa da família, ou morrem porque não tem a gestão que foi o que iniciou tudo, a boa gestão que iniciou tudo. Agora, Marcio, as duas coisas. E eu agruparei as duas coisas, ou seja, um dos motivos pelos quais as empresas familiares morrem é pelo problema de sucessão, que você citou dois aspectos do problema sucessório. Eu digo que tem um tabu na sucessão. A gente acabou criando um tabu porque sucessão parece que tem a ver com morte do empreendedor, morte do fundador, e não tem. Você está acompanhando agora imagens, tá, dos eventos anteriores. Já foram, já aconteceram dois eventos esse ano, né, que foi um em São Paulo e um em Belém, que é justamente para você ter ideia da dimensão e da importância de se tratar sobre esse assunto. Pode continuar com a questão da sessão, que eu vou dar um outro exemplo aqui também. A grandeza que a gente precisa, a grandeza do fundador e dos fundadores é trazer esse assunto para a pauta. É discutir esse assunto. Como você falou, os filhos estão preparados? Os filhos querem continuar no negócio? Os filhos vão se sentir felizes? Eu costumo dizer para os meus clientes das empresas familiares que o primeiro papel dele não é empreendedor. O primeiro papel dele é pai ou mãe. É educador, né? É educador, é pai ou mãe. E o que a gente quer como pai e mãe é a felicidade dos nossos filhos. Eles têm que vir em primeiro lugar. Em segundo lugar, sim. E também os filhos precisam ter essa grandeza também de conversar com os pais. A falta da conversa sobre isso vai gerando essas tensões. Nós temos grandes exemplos no Brasil inteiro sobre isso. Ou seja, empresas que na hora que o fundador deixa de existir, ou num acidente, ou até numa morte natural, eu não tenho sucessores preparados e a empresa cai drasticamente. Eu estava conversando sobre isso no fim de semana passado, que o hotel Ariaú é um exemplo de que, infelizmente, ainda tinha um caso de que os filhos tinham uma determinada gestão. Acho que ela tinha uma filha que chamava Gisele, que eu sempre vi com ele, com o Rita, lá no Ariaú. E que a briga sucessória, que ainda aconteceu com ele em vida, ele nem desencarnou, ele não tinha nem morrido, e já estavam tendo briga sucessória, acabou com um dos melhores e maiores hotéis, que são referências de região do nosso Amazonas, do mundo. Recebeu celebridades do mundo inteiro e agora está destruído. O exemplo que você está citando é um outro fator que leva à morte das empresas familiares. O que é isso? Conflito sucessório e societário, ou seja, os sócios brigando. Sejam sócios da primeira geração ou da segunda geração. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar, amanhã nós vamos falar muito sobre isso no novo hotel, é trabalhar o acordo societário. O que é um acordo societário? É aquilo que reza a relação da sociedade entre os fundadores e também entre os seus herdeiros. Tem um outro exemplo que é muito interessante, que é a 51 Piracinunga, ou seja, uma das marcas mais conhecidas de cachaça nacional. Anos atrás... Uma boa ideia. É. Anos atrás... Que é um blog bem conhecido. Exato. Muito forte, uma imagem muito forte, fez um brand muito forte. Anos atrás, a Diageu é o maior monstro de distribuição de bebidas alcoólicas do mundo. A dona da marca, por exemplo, da distribuição do John Walker, do Liquor Byles, queria comprar uma cachaça brasileira para fazer essa cachaça um produto mundial, globalizar a cachaça. Como a primeira seria talvez a 51. Mas os dois irmãos brigam há anos nos tribunais. Devem fortunas para advogados. Ou seja, eles deixaram de vender a empresa e quem vendeu foi a Ipioca, uma empresa nordestina, na quarta para a quinta geração, sem nenhum conflito. Vendeu a marca, vendeu as fábricas e continua produzindo. Ou seja, os canaviais são da Ipioca. Esse é um belo exemplo de que a paz reinante na família pode colaborar e muito com o sucesso administrativo e financeiro de uma empresa. O evento acontece amanhã, 8h30 até 12h30. Eu já vi aqui nomes que a gente tem como referência de sucesso, que vai reunir pessoas representando esses grupos familiares. Bemol é um exemplo claro que a gente vê aí. Agora está, inclusive, aderindo ao segmento de farmácia também, que eu achei muito interessante. É você justamente olhar ali o que o povo está querendo. Quanto mais concentrado os serviços no mesmo ambiente, melhor para todo mundo. Comep. Eu compro na Comep também. São clientes nossos. Comep excepcional. Tropical Multiloja. O Eric é um dos grandes exemplos de sucessor que atua bem na Tropical Multiloja. O Eric está lá. Romanel também. Também são clientes. Metalúrgica Magalhães. Samel. Grupo Simões. Dentre aí vai tantos outros grupos. Alemã também. Quem quer participar dessa palestra? Ele é direcionado para quem tem empresa, para quem não tem, para quem está planejando abrir um negócio com a família. Para quem é essa palestra? Vão ser três palestras. Uma palestra feita sobre a parte legal societária, que será feita pela DDIL. Eu vou falar exatamente sobre esse processo de governança que nós estamos falando. E o Jaime Benchimol vai falar sobre a importância da cultura na formação de uma estratégia, que eu acho que é um tema extremamente relevante. O que a gente espera? Empresários. Esperamos também herdeiros de grupos familiares, sócios de empresas familiares, gestores de empresas familiares, sejam empresas já estabelecidas ou quem quer começar a empreender. Quem quer começar a empreender também pode ir. Com certeza. Até para não cometer os erros. Já começa com o pé direito, já começa acertando tudo, minha gente. Faz um convite para todo mundo. As inscrições acontecem lá mesmo. Podem ser feitas hoje aqui no telefone. Tem que ser feita realmente via site, que é no site Família e Gestão, mb.com. Acho que está aí. Está aí na tela. Ali tem o telefone. Vou pedir para colocar, por favor, o site. Está a Vanessa. Tem que ser feito ainda hoje, porque a gente tem vagas realmente limitadas. A gente já está com um número razoável de participantes. A palestra acontece amanhã. Às 8h30 até cerca de 12h. Até 12h. Aqui está 12h30. Mas deve ser um pouquinho mais, porque se esse povo que vai falar, fala como eu, vai até um pouco mais tarde. Então está aí a tela. Está aí na tela os telefones para contato. E também o site onde você deve se inscrever. Então inscreva-se o mais rápido possível para poder garantir logo a vaga. Eu tenho uma paixão especial por empreendedorismo. E enquanto empreendedorismo, eu falo sobre empreendedorismo de você ser empresário, porque a gente pode ser empreendedorista, nós podemos ter empreendedorismo também no nosso ambiente de trabalho, enquanto empregados. É importante que se diga. Inclusive é um perfil muito bem aceito, assimilado por grandes empresas. Mas eu tenho uma paixão enorme por empresariado, porque eu acho que é tão legal quando você coloca um produto seu para vender e alguém compra. É um filho. É como se fosse um filho, as pessoas acreditarem na sua ideia, acreditarem nos seus conceitos. E eu acho excepcional tudo isso. Muito obrigada, Marques, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, está aqui no Agora. E vou estar também à disposição um dia que você quiser conversar sobre empreendedorismo. Eu penso que devia ter um quadro só sobre isso no programa. Até porque quem trabalha com empreendedorismo sabe que tem que trabalhar inteligência emocional, comportamento, tanto do empregado quanto do empreendedor que tem a sua empresa, que gera a sua empresa. É um projeto de vida. É um projeto de vida. E no mínimo você vai tirar muita coisa para a sua vida também, para a sua vida pessoal. Obrigada, Marques. Eu que agradeço. Olha, são 11 horas e 26 minutos. É isso, Vanessa, aqui. E nesse fim de semana foi realizada a formatura de 103 capitães da Polícia Militar. Com a conclusão do curso de aperfeiçoamento de oficiais, os policiais ficam aptos à elevação de patente na corporação e como isso é legal, viu? Vamos rodar aí. A solenidade de entrega dos diplomas foi no auditório desta escola na zona oeste da capital. Uma noite com grande significado para 103 capitães da Polícia Militar do Amazonas. Eles encerraram o curso de aperfeiçoamento de oficiais. A conclusão deixa todos aptos ao oficialato superior. É muito importante a capacitação, deixar o oficial apto para que ele possa repassar também o conhecimento para os demais policiais militares e assim terem ascensão na carreira policial militar. Capitão Guilherme encerrou o curso em primeiro lugar. Ele fechou a especialização com a maior nota da turma, 9.94. Dez meses de muito estudo, muita dedicação, então é um resultado de um esforço, agradecendo primeiramente a Deus que nos dá saúde e condições e também a minha família, aqui do meu lado a minha esposa que me deu todo o apoio e por isso a gente está aqui comemorando esse momento, primeiro colocado desse curso, com muita honra. O curso foi uma parceria da corporação com a Universidade do Estado do Amazonas. Na área de segurança, a Universidade do Estado, desde os seus primórdios, tem trabalhado os cursos na área da graduação, depois na pós-graduação com especialização e também com o mestrado em segurança pública. Com a nova especialização, os militares poderão ser promovidos a major e seguir uma outra etapa da carreira militar. Tem coisa melhor do que ser 0-1, né? 0-1, tu imagina o que é ter reconhecido todo o teu trabalho e estudo, esforço, dedicação, porque todas essas pessoas que estudam muito e que tem esse resultado positivo, são pessoas que abdicam muito do seu tempo, do convívio com a família, da série que não vai, que está com vontade de assistir, mas não assiste no fim de semana e aí acaba tendo um bom resultado e no final sempre é compensador. 11 horas e 28 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade agora, fica ligado que a gente vai trazer a notícia para você sobre a morte de um policial militar no fim de semana em decorrência de um acidente de trânsito. Acreditem, ele foi atropelado e morreu na hora, durante o velório e o enterro, muita comoção e indignação de amigos e familiares. Ele estava trabalhando, parou para fazer uma ocorrência de um acidente de trânsito ali na Ponta Negra, na Avenida Coronel Teixeira, tirou o carro, quando ele foi sair, foi atropelado e foi um atropelamento que acabou com a vida dele. A gente vai acompanhar na reportagem, né? Quem foi que fez essa reportagem, Vanessa? Patrícia de Paula fez a reportagem e a gente vai ver agora. Roda para mim. No velório, muitas coroas de flores foram enviadas como última homenagem ao policial. A tristeza estava no rosto de amigos, de farda e da família também. O policial Kleber Ventilari tinha 27 anos e duas filhas. E a família está totalmente abarada, destruiu, entendeu? E que isso tem que ser penalizado ele para que seja de exemplo, entendeu? Para outras coisas não acontecerem, porque hoje foi meu primo, amanhã vai ser primo de quem, irmão de quem, filho de quem. O momento não pode ser de revolta e sim de confiança de que a justiça será feita. É o momento para que a gente deixe a justiça fazer o papel da justiça. A polícia militar é responsável pela aplicação da lei, né? É um órgão que está aí nas ruas da nossa cidade, do nosso estado, para poder fazer com que as pessoas cumpram as leis. Mas nós não somos do judiciário, então nós temos que deixar o papel da justiça para a justiça cumprir. Esse é o meu pensamento. Nós não podemos ter pensamento de revolta. Nós somos pessoas preparadas para as dificuldades que possam acontecer na corporação ou particular na vida de cada um policial militar. A bandeira do Amazonas cobriu o caixão que foi levado no carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas de Manaus até chegar ao cemitério do Parque Tarumã. Policiais prestaram continência e a guarda de honra da ROCAM fizeram homenagem com tiros de balas de festim. O sepultamento do soldado Kleber aconteceu na tarde deste domingo no cemitério Tarumã sob uma forte comoção da família, de amigos e da polícia militar. A filha mais velha do policial estava inconsolável. Kleber Ventilari era soldado da polícia militar e na madrugada deste sábado estava dando apoio a um motorista em uma picape que havia subido no canteiro central da Ponta Negra. Enquanto ele manobrava o veículo, um carro em alta velocidade passou desgovernado pela pista e o atingiu. O motorista estava alcoolizado. Ele foi levado para a delegacia e depois para a audiência de custódia, onde teve prisão preventiva decretada. Nova habilitação de 2016, essa habilitação desse rapaz, esse Tomé. Outras pessoas que estavam com ele parecem que na mesma ação pararam o veículo quando viram que o carro dele havia se envolvido em um acidente. O policial militar tirou do canteiro central da Coronel Teixeira uma S10 e quando ele saiu do carro que bateu a porta, veio esse carro desgovernado e acabou atingindo ele em cheio. Acabou com a vida do policial militar. Um menino bêbado, bêbado, acabou com a família. Você viu a filha do policial desesperada, inconsolável e óbvio que para ela se consolar disso vai demorar muito tempo ainda. Ela vai ficar desesperada ainda porque hoje, ontem foi o enterro, hoje ela acordou e não vai mais ver o pai. E aí ela vai pensar, meu Deus, eu não estou acreditando nisso, é inacreditável e vai ficar assim por meses até que vai ter um dia que ela vai entender a ausência, não se acostumar, ela vai entender essa ausência e vai começar a voltar a viver com um pouquinho de serenidade, porque até então ela ainda vai ficar muito desesperada. E aí a gente pergunta aqui, o que mais a gente tem que fazer para que as pessoas tenham noção de que elas não podem beber e dirigir? O que mais tem que acontecer para que essas pessoas entendam que beber e dirigir significa se matar e matar as outras pessoas? Se ele tivesse morrido, o motorista, num acidente sozinho, seria muito grave, mas seria ainda de se entender porque ele assumiu o risco da própria vida dele. Agora o que causa mais tristeza é o indivíduo beber, pegar o carro, acelerar, pegar a estrada da ponta nele, que é uma estrada arrumada, bonita, não tem buraco, empreender uma velocidade acima da permitida e matar uma pessoa. Matar uma pessoa. Então, a gente, claro, discute aqui, será que os policiais sinalizaram ali aquele acidente que estava acontecendo e para o qual eles estavam ali fazendo atendimento? Por mais que não tivesse sinalizado, talvez se ele não tivesse bêbado e estivesse dirigindo, ele teria visto o acidente e teria diminuído o freio. Mas a falta de noção por causa da bebida, porque a bebida tira, a primeira coisa que a bebida tira é o reflexo, tirou o reflexo do motorista, dois anos, a carteira dele é de 2016, pegou o carro e acabou com a vida de um pai de família. Acabou com a vida de um pai de família. Hoje, depois do acidente, ele deve estar se pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Para que eu fui fazer isso? Acabei com a vida de uma pessoa? Mas agora não adianta mais. Agora não adianta mais. É por isso que a gente sempre diz, vamos evitar os acidentes, vamos evitar que as coisas aconteçam. É melhor a gente escolher por ser certo, porque o certo é certo, acabou, do que a gente fazer as coisas erradas, achando que vai dar tudo certo no final, que vai ficar tudo bem. Se você vai para uma festa e vai dirigir, pega um Uber. Uber é barato. Vai lá, pega um Uber. Vai de carona com um amigo, pega um táxi. Tem 99 Pop, tem Uber, tem táxi também, que é outro aplicativo. Tem ônibus. O Tony está aqui dizendo, tem ônibus também. Vai com um amigo e não volte no mesmo carro que está sendo conduzido por um bêbado. Está bêbado. Não volte no mesmo carro. Durma na calçada, mas não entre no veículo que está sendo conduzido por uma pessoa embriagada. A pessoa embriagada fica sem noção, fica sem reflexo, se acha corajoso e principalmente acredita que nada vai acontecer com ela. Nada vai acontecer com ela. E aí o que acontece? Não acontece com ela. Acontece com as pessoas da rua. Acabou com a vida do cara? Acabou com a vida do policial? 27 anos, tinha uma vida inteira pela frente. A filha estava lá desesperada. Quem é que conforta um coração desse? Quem conforta o coração de uma filha que está enterrando um pai de 27 anos de idade? Quem é que conforta? Quem é que diz para essa menina? Calma, vai passar essa dor. Mas até que ela passe, dói. Dói demais. Dói muito. É uma dor insuportável. Que ela não tem condições de arrancar de dentro do peito. Dói o coração dos amigos. Dói. Doeu o coração dos nossos repórteres. O Valdir Adriano, que faz nossa polícia de noite, conhecia o policial. Sofreu junto com a gente aqui que estava recebendo a notícia. Imagina a dor da esposa, dos filhos, da mãe, do ente querido. Não sei se ele ainda tinha mãe. Dos entes queridos. Não tem nada que conforte essa dor. E tudo porque uma pessoa pegou o carro, bebeu e dirigiu bêbado. Perdeu o reflexo e matou uma pessoa. Infelizmente. A única coisa que a gente pode desejar é nossos sentimentos. E a gente espera que o tempo passe rápido para essas pessoas. Porque só o tempo é que vai diminuir toda essa dor que esses indivíduos, que esses seres humanos, que os parentes deles, amigos, estão sentindo nesse momento. Vamos lá trazer a informação para você que tem do outro lado. Que é um homem que foi assassinado pelo enteado com golpes de terçado. Foi no Tancredo Neves, na zona leste da cidade. Quem acompanhou foi o Luiz Rodrigues. E é ele que traz os detalhes. Luiz. O crime aconteceu aqui na rua José Francisco, no bairro Tancredo Neves. Evilásio Corrêa dos Santos, de 39 anos, estava aqui nesta residência, na companhia de outras pessoas, consumindo bebidas alcoólicas. Quando, em um momento, o seu enteado, conhecido apenas como Felipe, saiu do local. E quando retornou, estava com um terçado na mão e acabou golpeando o próprio padrasto na cabeça. Evilásio veio a óbito no mesmo momento. A família dele estava prestando um culto em uma igreja aqui próxima. E quando soube da notícia, acionou a polícia, que chegou no local e fez a retirada do corpo. Por meio de um vídeo que você está vendo neste momento, você pode acompanhar a retirada de Evilásio do local. Segundo informações, esta casa, ela é cercada por usuários de drogas. E Felipe já tinha passagens pela polícia. O crime vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A vítima está sendo velada, neste momento, ali no bairro Nova Floresta, na rua Areal. Eu volto com você. Obrigada, Luiz Rodrigues. A família ainda tentava recuperar todo mundo e melhorar todo mundo. Melhorar a situação emocional de todo mundo, rezando, pedindo a Deus proteção e tudo. E aí o filho, em vez de estar lá com a mãe rezando, o pai, em vez de estar em casa, estava lá envolvido nessa confusão toda. Uma tristeza isso. Nada justifica uma morte, minha gente. Nada. 11 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente muda de assunto, né? Vamos mudar de assunto, porque o programa da comunidade, a gente traz a mensagem da agonia, mas nem tudo é agonia aqui no nosso programa, não. Às vezes tem doce, às vezes tem doce com sabor de coco, às vezes tem doce com sabor de toalha felpuda, como esse bolo da vovó Tereza, que você está acompanhando aqui. Então a gente está vendo aqui o bolo da vovó Tereza, sabor de coco. A Vanessa está aqui me perguntando qual é o sabor da toalha felpuda, que é o nome da cobertura desse bolo. É coco, toalha felpuda é feita de coco. Eu acho. É, né, Carlinhos? Porque a pessoa cozinha muito, eu faço muitos desses bolos lá em casa, com essas coberturas. Que mentira, eu não faço nada disso. Leite moça, né? Todo ensopadinho. Todo ensopadinho com leite moça e coco. Todo toalha felpuda. Felpuda, porque parece uma toalha colchoada por causa do coco. Né, Carlinhos? Carlinhos está me explicando aqui o que é o bolo de toalha felpuda. Vamos lá, vamos embora. Vamos para o intervalo, Vanessa? O que a gente vai agora? Ah, o Vitor Gouveia vai trazer agora destaques, detalhes para a gente de como se faz enfeites de Natal. E ele está ao vivo agora e vai trazer essas informações para a gente. Eu vou ali para a tela, vem cá. Deixa eu ver aqui o Vitor, onde é que está aqui direitinho? Me conta onde é que tu está, Vitor Gouveia. Ele que vai dar só um aparato aqui para a gente do que ele vai trazer hoje. E a gente vai saber direitinho o que é. Vitor Gouveia, conta para a gente. Olá, Márcio. É isso mesmo. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar. Estamos aqui no ateliê da Rosa dos Anjos, uma artista plástica que há mais de 30 anos atua aqui na cena dos artistas plásticos aqui de Manaus. E vou pedir para o Rudi Bostrar passear um pouquinho aqui, você vai aprender daqui a pouquinho aqui no programa da comunidade como fazer uma árvore de Natal ecologicamente correta. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olha a Rosa dos Anjos ali, já está preparando o material e você acompanha depois do intervalo. Fique aí, não vai perder. Fique aí, não vai perder.